E aí, minha galerinha amada do meu coração, vamos lá? Então, gente, hoje a gente vai iniciar as estações do ano. Nós temos aí, não é? Quatro estações que algumas a gente percebe aqui na nossa região, né? Umas a gente percebe como o inverno, no caso, não é? O winter. E outros, como o summer também, a gente percebe aqui, né? Que é quente, né? Na nossa região. Então, porém, algumas, vamos dizer que o outono, acho que é a que mais, fica um pouco mais distante, né? As características mesmo, né? Do outono a gente vê, e só em algumas regiões. Na nossa, a gente não vê muito. Mas a primavera a gente vê, não é? Então, que estações maravilhosas, não é isso? Então, isso é o que nós vamos falar aí, 324, a nossa página do livro, tá? Que tem aí as quatro estações, como vocês podem ver, ó, summer. Temos aqui o outono, ou então fall, yes? Winter, winter, como vocês preferirem, e spring, ok? A primavera. Cada uma com a sua característica, yes? Good. Então, essa atividade aí, que tem, vocês vão fazer, tá? A gente corrige na próxima aula. Quero que vocês façam tradução das frases, procurem, gente, estudar. Façam uso do dicionário, yes? Façam uso do dicionário, porque é muito importante. No to Google, yes? Apenas dicionário, ok? Então, na página 327, outro assunto que eu quero falar. Na 327, aí nessa partezinha, to learn more, né? Para saber mais. Vamos aí. Nós temos, nessa parte, nós temos algo que fala sobre birth date, years, year of birth, ok? Vamos entender, né? Então, to learn more, na partezinha que tem, vermelhinha. Mais, acho que, 327, vai. Mais aqui. Isso, mais. Isso, chegamos. Pronto. Nós temos aqui, ó. Para conhecer, né? A data, tá? De alguém, né? A data do nascimento, ou seja, do aniversário. Nós temos aqui, ó. When were you born? Quando, é isso? Quando você nasceu. Aí, você responde. Para responder essa pergunta, you say, né? I was born on June 1, 2005. Yes? 2005, ok? Então, pay attention que quando você pergunta, né? Born, sobre onde, né? Quando você nasceu, algo sobre o seu nascimento. Então, você responde. I was born on June. Olha aqui, ó. O mês, o dia e o ano, tá? Nessa sequência do English. Ok, gente? Gente, só para mostrar a vocês como nós falamos quando se trata de nascimento. Agora, vamos aqui ver o seguinte. Para saber apenas sobre o ano, né? Que você, que alguém, você pode perguntar o seguinte. What year were you born? Então, qual foi o ano, né? Qual foi o ano que você nasceu? Então, você responde, ó. I was born in 2005. Gente, percebam que nós já falamos sobre isso uma vez. Que sempre que nós estamos dando uma data completa, nós usamos on. Antes da data. Sempre que a gente precisa dar apenas o ano, você utiliza in. Very easy. Ok? Só isso, tá? E essa é a nossa question de hoje, tá bom? Foi só para explicar a vocês a respeito das quatro estações que nós temos no ano, tá? As atividades, vocês terão que responder. Na próxima aula, a gente tem o vídeo da nossa correção. Lembrando também que, aí na 325, eu quero dar só uma ajudinha a vocês em relação a isso. Nós temos aí o sistema, tá? Com todos os planetas, não é? Estão cada um no seu devido lugar, tá? E ao lado, nós temos um texto. Apenas com os espaços de cada planeta, tá? Com a localização deles, ok? Então, se você está vendo isso aqui. Olha, né? Planeta, aí a nossa localização e os demais planetas, tá? Certo? Aí, o que é que a gente tem aqui? Sistema solar. Aqui ao lado, nós temos os espaços para que vocês possam falar sobre todos. Porém, ele diz o seguinte, ó. Mercury is the planet from the sun. Ou seja, ele diz que o Mercúrio está, é o primeiro planeta do sol. Então, se ele diz que o Mercúrio é o primeiro planeta do sol. Ai, teacher, mas como é que eu vou saber? Bem facinho. Lá no comecinho, tem o CDzinho. Não é? Olha o áudiozinho aqui. Bota o áudiozinho para ouvir e responder essas questões, tá? Para saber qual é exatamente, quais são, na verdade, as palavras certas. Eu sei que vocês vão colocar first, second, third, vão colocar small, qual é o menor, qual é o maior, tá certo? Então, na próxima aula, a gente corrige direitinho. Eu espero vocês, ok, gente? Bye, bye, kisses.